Música Boa tarde a todos. É com imenso prazer que a gente recebe hoje aqui o professor Roberto Machado. O Roberto Machado dispensa maiores apresentações, todos nós o conhecemos, conhecemos seus livros, somos leitores de seus trabalhos, que eu não vou listá-los todos aqui, vocês tiveram já a oportunidade de vê-los na livraria da UFG provisória, que se encontra exatamente na saída desse auditório. E foi com muita alegria que a gente recebeu a notícia do aceito, do Roberto de vir participar aqui dessa atividade, desse nosso pequeno ciclo de conferências sobre o tempo. Na semana passada nós tivemos a importante presença do professor Giovanni Levy, que vem nos assistir hoje aqui. E hoje o Roberto vai falar sobre o tempo circular no Zaratustra do Nietzsche. Eu lembro a todos que amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo lugar, nós teremos uma segunda conferência do Roberto, cujo título será O Tempo Simultâneo em Proust. Como vocês devem ter percebido, nós estamos com uma pequena oscilação de energia, e todos cruzando os dedos, para que essa oscilação não comprometa o desenvolvimento da nossa atividade hoje à tarde. Mas, caso a gente não possa contar com os bons préstimos da SELG, a gente também terá que ser compreensivo na medida do possível. Então, é com muita alegria que eu passo a palavra ao Roberto e agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Programa de Pós-Graduação História na Universidade Federal de Goiás. Bom, eu que agradeço o convite. Não é a primeira vez que eu estou em Goiás. Gosto muito de voltar. Portanto, aceitei o convite com grande alegria. Mas, além disso, por saber que eu poderia contribuir, falando sobre o tempo em dois pensadores que me interessam, Nietzsche e Proust, como uma maneira de contribuir para a reflexão importante que aqui na Universidade, no Departamento de História, se faz sobre o tempo e sua relação com a história. hoje eu falarei sobre Nietzsche, amanhã sobre Proust, espero que vocês vejam a relação entre esses dois pensadores com relação ao tema e, mais ainda, que vocês possam tirar alguns subsídios para vocês mesmos desenvolverem, aprofundarem as questões relativas a esse tema tão importante e tão na ordem do dia. Eu vou falar sobre o Zaratustra do Nietzsche, que eu acho que é o momento em que a reflexão sobre o tempo está mais presente em sua obra. A minha interpretação desse livro de Nietzsche, fundamental, que ele chegou a dizer que era o mais importante que ele escreveu, que ali começa a sua verdadeira filosofia, a minha interpretação de Assim Falou Zaratustra, tem uma de suas hipóteses a existência do que eu chamaria de singularidade estilística do livro. Me parece que esse livro é diferente não só de todos os outros livros filosóficos escritos antes e depois do Nietzsche, mas, inclusive, é diferente dos próprios livros escritos por Nietzsche antes e depois do Zaratustra. Portanto, me parece que há uma singularidade estilística do livro que se manifesta, essa é a minha hipótese, de duas maneiras diferentes. A primeira é que Zaratustra se caracteriza por um deslocamento de uma linguagem conceitual a uma linguagem artística, ou, mais precisamente, uma linguagem poética. Em geral, desde Platão, a linguagem da filosofia é uma linguagem conceitual. Acontece que Nietzsche era um grande crítico da noção de conceito pela relação que tem o conceito com a razão. E, como vocês sabem, o Nietzsche sempre foi um crítico da racionalidade, o que significa da racionalidade conceitual. Eu poderia dizer que o Zaratustra significa um flerte de Nietzsche com a arte e, mais profundamente, com a literatura. Então, é nesse sentido que a minha primeira hipótese é que o Nietzsche, para expor um pensamento que a gente vai ver que é um pensamento trágico, porque Nietzsche é considerado como um pensador trágico, mas a visão trágica do Nietzsche está fundamentalmente mais do que no nascimento da tragédia, nesse livro assim falou Zaratustra. Por isso, eu chamei, aí está a minha primeira publicidade, esse livro, no meu livro, de Zaratustra, tragédia nietziana. É o segundo ponto da singularidade estilística que eu vejo do livro. É que também, quer dizer, além de assinalar um deslocamento, digamos, elementar do conceito para a linguagem poética, ele também se caracteriza pelo deslocamento de uma linguagem sistemática, uma linguagem argumentativa, uma linguagem teórica, doutrinária, portanto, uma linguagem que expõe uma teoria, o que é uma característica da filosofia em quase toda a sua totalidade, a filosofia é doutrinária, a filosofia é teórica, a filosofia é sistemática, pois bem, o Nietzsche procurou escapar dessa linguagem sistemática construindo um livro que tem uma forma narrativa e dramática. Minha hipótese, quem lê o meu livro verá, significa que há, digamos, um flerte de Nietzsche com a epopeia e com a tragédia, então, quando eu digo narrativa dramática, eu estou querendo me relacionar, eu me referi à narrativa homérica e à dramaticidade inerente à tragédia grega. E mais, como se trata de um livro moderno, quer dizer, um livro pós-kantiano, um livro do século XIX, eu diria que, além de ser propriamente inspirado na epopeia e na tragédia, ele é também inspirado na concepção de romance que nasceu em final do século XVIII na Alemanha, fundamentalmente com Goethe, que é o chamado romance de formação. Então, uma das hipóteses, porque eu estou falando ainda de um aspecto estilístico, metodológico, um dos aspectos que inspiram essa minha interpretação do Zaratustra e mais especificamente da questão do tempo no Zaratustra do Nietzsche, implica que há no Zaratustra a exposição à apresentação de um processo de aprendizado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, diferentemente do que acontece num livro teórico, num livro sistemático, doutrinário, o Zaratustra não pensa sempre a mesma coisa ou não pensa sempre do mesmo jeito. O que caracteriza o romance de formação, diferente de tudo que foi feito na literatura antes dele, é que os personagens mudam, os personagens se transformam, os personagens evoluem, quer dizer, se começam de um jeito e se terminam de outro. Por quê? Porque nesse intervalo se aprende alguma coisa. Então, eu vou tentar mostrar que há um aprendizado do Zaratustra. Ora, o que interessa a essa palestra é que, a minha hipótese, é que esse aprendizado do Zaratustra diz fundamentalmente respeito ao tempo. Portanto, é disso que eu vou falar hoje para vocês. No início do livro, portanto, o início é diferente do final, já que se trata de uma trajetória, já que se trata de uma formação, é de um aprendizado, o início do livro já aparece com o Zaratustra em estado de plenitude. Portanto, plenitude diferente de falta de deficiência. Por que ele se sente pleno? De uma maneira grandiloquente, Nietzsche diz porque dez anos de reflexão o curaram do niilismo. Não sei se vocês estão identificados com essa terminologia do Nietzsche, mas a questão do niilismo é fundamental em sua filosofia. No caso, se trata de uma cura do que ele chama de niilismo negativo. O que é isso? O livro começa logo dizendo que, na sua solidão, longe dos homens, refletindo durante dez anos sobre a sua vida e a vida, Nietzsche se curou daquilo que ele chama de niilismo platônico cristão. Ora, esse niilismo negativo é, portanto, uma visão platônica cristã do tempo. Por isso, a questão do tempo é tão fundamental no niilismo como vocês vão ver pela minha exposição. Por quê? Porque, segundo ele, essa visão platônica, portanto, metafísica e religiosa cristã, consideram o tempo como imperfeição. Então, a primeira ideia é essa. O Nietzsche critica nessa transfiguração do Zaratustra, o fato dele aparecer em plenitude, que ele se libertou de uma visão do tempo como sendo sinônimo de uma imperfeição. Por quê? Porque ele é pensado a partir da eternidade como um valor superior, como um valor supremo. quer dizer, o próprio Zaratustra foi um guia nilista, essa é a primeira compreensão que ele tem no livro, mas foi capaz de se libertar desse desejo de uma eternidade fora do tempo. Então, a primeira crítica que existe no Zaratustra Zaratustra e o Nietzsche é todo marcado por essa ideia de uma crítica à oposição de valores. Então, a oposição de valores que ele começa, eu estou parecendo um pregador, falando assim, vocês discutem, eu estou tão alto assim, na minha solidão aqui, é que ele começa, portanto, se regozijando de ter se libertado desse desejo que já foi o seu de almejar, de desejar uma eternidade fora do tempo, além do tempo, entende? Prometida a quem viva de uma determinada maneira como a recompensa por esse estilo de vida temporal. Estou querendo dizer que, com essa descoberta, Zaratustra, depois, portanto, de compreender isso, ele desce, ele não fica mais na solidão, ele tem um desejo de comunicar aos homens, entende? O que foi tão importante na sua transformação. E ele desce em direção aos homens para lhe ensinar o que ele chama de super-homem. O primeiro ensinamento do Zaratustra, veja bem, o livro se chama Assim Falou Zaratustra. Então, a primeira coisa que Zaratustra fala para os homens é sobre o super-homem. O que é que é o super-homem para Nietzsche? Nesse momento do livro, no início, o super-homem é aquele capaz de superar a ilusão de um mundo do além. Capaz, é super-homem, quem deixa de acreditar no mundo da eternidade e mais ainda, que é a eternidade que dá valor à terra, que é a eternidade que serve de valor para avaliar a vida temporal. Então, ele vai em direção dos homens, vai para tentar curá-los desse nilismo negativo e então a gente nota que ele começa aprofundando o significado, o que é que significou na história criar um Deus metafísico cristão. Portanto, ele vai criticar a promessa de uma redenção fora do tempo. A promessa de uma redenção fora do tempo é criticada por ele, porque ele a considera uma negação do tempo em nome da eternidade. Veja bem, meu assunto é o tempo, então eu estou começando mais a elementar, que inicie, existe uma crítica da eternidade como oposta ao tempo. Existe uma crítica dessa oposição de valores, porque para Nietzsche toda oposição de valores é metafísica. Então eu vou tentar mostrar nessa palestra como Nietzsche procura escapar da ideia de oposição de valores e mais ainda da oposição entre tempo e eternidade através da criação de uma filosofia trágica. Pois bem, essa ideia da criação de um Deus metafísico cristão tem para Nietzsche como fundamento essa ideia platônica do que o tempo é uma imitação da eternidade. Não sei se vocês conhecem Platão, talvez a frase mais bonita de Platão, a meu ver, é essa, o tempo é uma imagem da eternidade, o tempo é uma imitação da eternidade. Isso está no Timmeu, que é um livro maravilhoso, é um livro de cosmologia, onde o demiurgo, digamos, cria, faz o mundo e para dar mais perfeição ao que ele fez, ele cria o tempo como imitação móvel da eternidade. Essa é a definição platônica do tempo. O tempo é uma imitação, o tempo é uma imagem, portanto, está subordinada, é inferior ao próprio modelo que é a eternidade. Se a religião, se a metafísica socrática platônica são, por natureza, nilistas, é porque julgam, essa que é a ideia de onde Nietzsche parte nesse livro, religião cristã, metafísica, platônica, são nilistas porque julgam e ao julgar desvalorizam a vida temporal. Essa desvalorização do tempo é feita a partir de um mundo suprassensível, de um mundo eterno, que esse sim é considerado como um mundo verdadeiro. É como se nós vivêssemos num mundo de aparência, cuja verdade só é dada pela libertação da aparência ou pela libertação do tempo como imagem móvel da eternidade. Espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar, porque eu estou falando de uma série de temas que são importantes na filosofia, que vocês não têm a obrigação de conhecerem e muito menos de conhecerem na interpretação que o Nietzsche dá. Pois bem, isso é a primeira denúncia que ele faz quando desce em direção dos homens. Ora, e o que é que ele apresenta de positivo? Isso é a crítica, crítica negativa, a crítica do nilismo, desse nilismo negativo que criou valores superiores para avaliar a temporalidade. A esse nilismo, Zaratustra vai contrapor a ideia de criação. A ideia dele é mais ou menos assim, não existiria criação se houvesse deuses. Está entendendo? Só com a morte de Deus, o homem pode ser criador. está entendendo? A visão de Deus como criador impede o fato do homem aparecer como criador. Está entendendo? Porque a ideia de criação é a ideia de criação do nada. Entende? Mas, se Deus não existe, o homem pode criar. Eu vou falar mais sobre essa ideia de morte de Deus que vai caracterizar, segundo Nietzsche, a modernidade. Não é que Nietzsche pregue a morte de Deus. Ele constata que o homem moderno é aquele que quis se libertar de Deus. Então, o exemplo que ele dá, que é muito eloquente para vocês que são de história, é a Revolução Francesa. Está entendendo? O nascimento dos direitos e deveres do homem, o nascimento dos valores, liberdade, igualdade, fraternidade. Isso é uma visão humanista que vai se opor justamente a uma visão de teísta, como eu vou explicitar depois com mais calma. Então, estou querendo dizer que o Nietzsche, nessa contraposição, ele vai propor a vontade criadora do homem como valor positivo. Há uma frase bonita de Zaratusti que diz podes criar um Deus, pois então, é lógico que não, pois então, abandonai definitivamente essa ideia, mas podes criar o super-homem. Está entendendo? Quer dizer, você pode criar o homem cada vez mais perfeito, cada vez liberto do nilismo, é isso que significa essa ideia de plenitude, essa ideia de perfeição. Quer dizer, a vontade criadora do homem é capaz de justificar o passar do tempo. Olha aí, estamos passando da eternidade para o tempo. O fundamental do que eu vou dizer é de respeito ao passar do tempo, ao devir. Pois bem, o enaltecimento, a valorização, o reconhecimento da positividade do passar do tempo, da temporalidade, aparece no início do Zaratusti, através dessa ideia de criação e de criação do super-homem. Aquele libertado da ideia cristã e metafísica do tempo como inferior à eternidade. Estou querendo dizer que enaltecer o criador tem como contrapartida denunciar a desvalorização do tempo. E eu voltaria a isso, a expressão interessante, o que Nietzsche chama de vingança contra o tempo que existe na ideia de um além do tempo, que seria justamente a eternidade. então ele denuncia essa vingança, entende? Que é uma atitude niilista em relação à humanidade. Quer dizer, ao invés de a redenção do sofrimento estar em Deus, quer dizer, estar na eternidade, vocês conhecem, talvez, muita gente que sofre, embora essas pessoas estejam cada vez mais diminuindo, que sofre, mas aceitam o sofrimento com resignação, porque aquilo é justamente necessário, a passagem, entende? Para um dia a pessoa ser redimida desse sofrimento. Os que sofrem hoje, um dia, terão uma recompensa. Talvez vocês conheçam essa linguagem que, segundo Nietzsche, está cada vez mais desaparecendo no mundo, é isso que ele chama de morte de Deus. Quer dizer, ao invés de uma redenção do sofrimento estar em Deus, o que significa a mesma coisa, estar na eternidade, essa redenção só é realmente possível no tempo, como pela criação humana. Está entendendo? É um deslocamento da ideia de Deus como criador para uma ideia humana da criação. essa apologia da criação está presente na primeira parte do Zaratustra do Nietzsche. Essa ideia de que criar é afirmar a transitoriedade, é afirmar o passar do tempo, é afirmar o devir. Ora, essa valorização do tempo em detrimento da eternidade, considerá-la, ou melhor, da eternidade considerada como modelo do tempo, tem uma característica importante, ela privilegia o futuro. Veja o que eu estou dizendo, Zaratustra começa criticando a ideia de eternidade como antagônica ao tempo, mostrando que essa ideia é nilista, porque coloca o tempo como imagem, coloca o tempo como uma cópia, portanto, numa dimensão inferior à própria eternidade. Então, ele faz a apologia da criação dizendo que criar é justamente criar o transitório, o temporal, está entendendo? Criar é dignificar o devir. Pois bem, o que eu estou querendo salientar nesse momento, quer dizer, no início do seu aprendizado, ele não está ainda com essa bola toda, ele já conseguiu muita coisa, ele já se libertou do nilismo, mas ele está dizendo uma série de coisas que talvez no final, vamos ver, vou deixar aqui em suspense, no final, talvez ele mesmo se autocritique. Pois bem, o que eu estou querendo dizer é que nessa primeira valorização do tempo, em detrimento da eternidade, há no discurso do Zaratuja, quando desce de sua montanha e fala para o povo na praça do mercado, há um privilégio do tempo, há um privilégio do futuro nesse projeto de criação do super-homem. Ele vai dizer, poderes criar um Deus? Não, mas bem poderes criar o super-homem. a posição de Zaratuja nesse momento é clara, se Deus existe, a vontade criadora é impossível, pois só pode haver criação se os valores são temporais, só pode haver criação no tempo, mas, por outro lado, ao privilegiar o tempo em detrimento da eternidade, que é isso de onde eu parti, Zaratuja faz esse privilégio do tempo em detrimento da eternidade, recair sobre o futuro. Portanto, o elogio, o primeiro elogio Zaratustriano do tempo, no fundo, é isso que eu estou querendo salientar agora, é um elogio do futuro, o que eu estou querendo dizer? Que mesmo que o presente e o passado sejam nilistas, a vontade pode querer o futuro, pode criar o futuro. Vocês já estão entendendo que é isso que é a modernidade, que é isso que é a passagem de uma visão teológica da história para uma visão teleológica da história, de um processo de transformação dialética ou contínua do tempo sempre em direção de um maior aperfeiçoamento da história, de um maior aperfeiçoamento do homem. Estou querendo dizer que o Zaratustriano está privilegiando o futuro como possibilidade de abolição de uma vida nilista. e ao criar ou ao criticar essa ficção de eternidade, ele está querendo evidenciar uma vontade de vingança, uma vontade contra o tempo, contra a vida temporal. Quer dizer, quando o Zaratustra contrapõe super-homem a Deus, criação do super-homem a Deus como criador, é como boa meta, é como boa esperança que o super-homem é o antídoto para o grande perigo do nilismo. Estão entendendo? De um lado você tem o nilismo que é essa criação de valores superiores à própria vida, ao próprio mundo, à própria história, ao próprio tempo e, por outro lado, você tem a ideia de criar um super-homem futuro, essa ideia da esperança, que não é um valor nittiano, entende? Não sei se você sabe, eu até já trabalhei essa questão, todas as reflexões de Nietzsche sobre a esperança são críticas, está entendendo? A esperança é, ele gosta do mito de Pandora, não é isso que tinha recebido a caixa e, quando o homem abre a caixa de Pandora, sai todos os males, morte, desgaste, etc., etc., e aí ele fecha rapidamente e ele não vê, diz Nietzsche, que dentro ficou o pior dos males é a esperança, porque é o mal que não faz a gente enfrentar o que está vivendo, porque tem sempre a esperança de um dia e isso não existe mais, está entendendo? Então, para Nietzsche, a esperança não é um valor, mas para o Zaratustra, no começo de seu aprendizado, a esperança é fundamental, porque está sempre ligado ao futuro que vem redimir o passado e o presente, sei lá, é a pessoa que olha a sua vida e diz, poxa vida, só tem fracasso na vida, vocês conhecem muita gente que sente o fracassado ou que, sei lá, que via atormentado com a vida que vive, detestando o que é, mas sempre tem uma esperança, a esperança do nilismo negativo é a esperança de que um dia será redimida num outro mundo, não é isso? Eu sou vilipendiado aqui, eu sou massacrado, mas um dia eu selei libertado, vocês também conhecem muita gente que pensa assim, é a libertação na eternidade, esse é o nilismo negativo, mas eu estou querendo dizer que essa ideia ainda está presente no primeiro momento do Zaratustra, porque ele investindo no futuro, ele está investindo numa esperança de redenção desse passado e desse presente. O que eu estou querendo dizer? Que a ideia é a ideia de uma perspectiva linear de tempo, eu estou chamando atenção sempre para a questão do tempo, que o Zaratustra começa, também ele, com a concepção linear do tempo, uma concepção que eu já chamei aqui de teleológica, a ideia de que o tempo é um processo finalizado, quer dizer, o Zaratustra do início que vai contra a ideia de eternidade, ao privilegiar o futuro, ele está defendendo a ideia de um progresso contínuo, que vai do homem ao super-homem, o que quando ele diz criai o super-homem, é transformai-vos em super-homem, quer dizer, aqueles que superou essa visão dicotômica, metafísica, cristã do mundo, quer dizer, ele dá ao homem um papel crucial no projeto de criar o futuro, no projeto de criação do futuro do super-homem, que seria esse homem perfeito que um dia virá no tempo, no futuro, portanto, para terminar a primeira ideia dessa palestra, o sentido do presente é dado no primeiro discurso do Zaratustra, na primeira parte do Zaratustra, pelo futuro, o que eu estou defendendo é que a concepção de tempo de Zaratustra no início do seu aprendizado é a de uma, eu poderia chamar de temporalização ou temporalidade messiânica, que parece bem próxima dos filósofos que Nietzsche procurou combater, a gente se lembra logo de Hegel, entende, então, nesse sentido, se nós ficássemos aí, se Nietzsche fosse isso, ele não seria muito diferente dos filósofos, entende, que inventaram a história, entende, essa temporalização no século XIX, e eu acho que a visão trágica do Nietzsche é muito mais do que isso, mas, nesse momento, ele ainda se caracteriza como um desses filósofos que conceberam a história como um movimento para a perfeição, como um movimento para, em direção da realização do homem, mas, de repente, há uma mudança de direção radical na trajetória de Zaratustia, veja, eu estou valorizando muito a ideia de formação, a ideia de processo de aprendizado, se isso não é verdade, tudo que eu estou dizendo aqui está errado, é possível que esteja errado, eu não estou defendendo que está certo, não, é a minha visão, está entendendo, é a visão que eu consegui fazer lendo Nietzsche, lendo intérpretes, etc., mas tentando ver o que é que se passa nessa apresentação, ele está contando uma história, está contando uma história de um personagem que mudou, que se transformou, pois bem, num determinado momento, isso é extraordinário, é o segundo momento do livro, a segunda parte do livro, o Zaratustria sente a insuficiência de sua sabedoria, ele está expondo a sua sabedoria, mas, no momento, na sua solidão, quem tem coragem de fazer isso, que professor é tão corajoso, aponte no meio do seu ensino, põe em questão o seu próprio ensino, entende, partindo em outras direções, Nietzsche foi, conheço outras pessoas como Foucault, que também foram, entende, então, isso é muito interessante, o Zaratustria tem muito a ver com a própria vida do Nietzsche, o Nietzsche mesmo está criticando, ele está achando que agora é que ele chegou a sua filosofia trágica, que ele não era tão trágico assim, está entendendo, é por isso que eu diria que o Zaratustria inaugura a sua última filosofia, entende, a sua filosofia mais perfeita, no sentido de mais singular, mais original, mais próxima, quem quer saber o que pensa Nietzsche, tem que partir do Zaratustria, segundo a publicidade do meu livro. Pois bem, a gente nota muito isso através de um canto, é muito interessante que o Zaratustria quando começa a mudar radicalmente nessa sabedoria sobre a vida, isso aparece com ele cantando, isso é muito interessante, é a primeira vez que ele canta, e eu, é por isso que eu falei de narrativo dramático e falei da epopeia e a tragédia, porque eu interpreto muito essa história do Zaratustria como a partir de dois polos, um polo apolíneo, é esse que nós vimos agora, e um polo dionisíaco, e o dionisíaco, vocês sabem que está ligado ao canto, está ligado à dança, então é muito interessante e eu aconselho a vocês a lerem esse canto chamado O Canto da Dança, quando ele está no meio de uma floresta e encontra umas garotas que estão dançando, olha, no meio de uma floresta garotas dançando, são as bacantes, está entendendo? É uma maneira dele de retomar o mito das bacantes, que é muito importante para o Nietzsche, e ele gostava muito dessa tragédia de Eurípides, e é muito engraçado que quando ele está dançando, elas estão dançando e vêem os eratustes, elas param de dançar, e ele fica humilhado, por que elas pararam? E ele vai dizer, mas meninas, por que vocês estão parados de dançar? E é exatamente porque ela não viu nele um igual, está entendendo? Ela viu nele alguém de profundamente diferente, no fundo, não afirmador da vida, porque elas estão justamente em uma dança de celebração da vida. Pois bem, esse canto da dança da segunda parte do Zaratustra, a meu ver, é por isso que eu aconselho vocês lerem, é uma clara indicação do que o Zaratustra da primeira parte é incapaz de compreender o sentido da vida. Então, essa é uma hipótese que eu tenho, o que mostra que há uma transformação, não tem sentido querer entender o que é o Zaratustra a partir do início, aquilo é uma etapa e a primeira, a menos perfeita, a mais imperfeita dessa trajetória. Então, só para dar uma ideia desse canto que é belíssimo, no início do canto, ele considera a vida impenetrável. Puxa vida, se ele que estava querendo explicar o sentido da vida, entende? A ver agora como impenetrável, isso significava que antes ele tinha penetrado a vida erradamente, entende? Então, ele sente que não consegue elaborar um saber que corresponda realmente à vida, entende? afirmando em toda sua intensidade, em todas as suas potencialidades, em toda sua potência. Então, ele diz a vida, é o diálogo entre ele e a vida, ele diz a vida, não estou lhe entendendo, você é impenetrável, e a vida lhe responde, eu não sou impenetrável, eu sou mutável, eu sou selvagem, eu sou mulher, é muito interessante, porque a mulher, o Apolíneo, é uma religião, é um saber de homens, basta vocês lerem lida, a Odisseia, enquanto que as tragédias, não, entende? um lugar de valores femininos, a própria religião dionisíaca, entende? é uma religião feminina, então, é muito interessante quando a vida lhe confessa, se você não está me entendendo, é porque eu sou mutável, selvagem, mulher, e mulher não virtuosa, isso é melhor ainda, e mulher não virtuosa, o que é que ela está querendo dizer? Numa linguagem nittiana, além de bem e de mal, enquanto você e os homens insistem em querer presentear-me com suas virtudes, isto é, com seus valores de bem e de mal, com seus valores moral, e então no final do canto, Zaratustra a considera enganadora, olha aí, está vendo? Ele acha impenetrável, quando ela faz essas confissões estarrecedoras, ele acha que está sendo enganada com ela, está entendendo? Que isso não é possível que a vida seja assim, e ele não acredita no que ela está dizendo, é um momento de crise, é um momento escuro, o Apolíneo é a luz, é a clareza, não é isso? Apolo é o Deus solar, então aqui nós temos um momento de trevas, isso é muito interessante, é só a partir de então que o Zaratustra vai ultrapassar sua concepção do homem e da vida que ele tinha até então, dito de um outro modo, esse momento é importante porque ele começa a ultrapassar a sua concepção humanista do homem, tudo o que ele fazia quando ele falava é preciso criar o super-homem, é preciso que o homem se transforme em super-homem, o limite que existe no saber do Zaratustra do início e o que faz ele um pensador do século XIX é que ali nasceu o humanismo, está entendendo? Nasceu uma visão humanista da história e da vida quer dizer nasceu a ideia do homem como sentido e medida de todas as coisas, todos vocês já ouviram essa frase, o homem sentido medida de todas as coisas, as coisas se medem em função do homem, quer dizer nesse momento aquilo que ele considerava como sendo característica do homem passa a ser característica da vida, está entendendo? Há um deslocamento de uma visão centrada no homem para uma visão centrada da vida, então é o deslocamento de uma concepção do homem como vontade de potência, do homem como vontade criadora, a vontade de potência é a vontade de criar o super-homem, é a vontade de criar o homem não niilista, ora, isso ainda é pouco, o Zaratustra vai deixar de pensar a partir do homem para pensar a vontade de potência como o princípio a partir do qual a vida se auto-sopera, então não é mais o homem que tem que se auto-superar e super-homem, entende? É a vida que é princípio de auto-superação, são as melhores definições de vontade de potência ou vontade de poder em Nietzsche, essa ideia de auto-superação é até o título de um dos capítulos da segunda parte, a auto-superação, a superação de si mesmo, é lá que está a grande definição nietzscheana da vontade de potência, quer dizer, como aquela que se projeta além de si própria e ela é o único critério de avaliação, essa ideia do Nietzsche, do Nietzsche da maturidade, que quem avalia no homem é a vida, é uma ideia bastante interessante do Nietzsche, quando você diz alguma coisa, o que está avaliando em você é a vida que você tem, aí ele diz, há pessoas que têm vida pobre, então a avaliação que ela dá é sempre pobre, há pessoas que têm vida rica, plena, então necessariamente as avaliações que ela faz são ricas, são plenas, então o que avalia na gente, ele chamou isso de instinto, de porções, de força, de potência, é a vida, quer dizer, ele está remetendo uma visão do mundo centrada no homem para uma visão do mundo centrada na vida, quer dizer, isso será possível como uma separação do nilismo quando o homem estabelecer uma aliança, estabelecer uma consonância com a própria vida, ora, essa consonância do homem com a vida que a gente viu que não existe no célebre canto da vida, aquele diálogo dele com a vida, só será possível quando o homem abandonar essa perspectiva antropológica situando-se para além de bem e mal, essa é, talvez, a frase mais importante do Nietzsche, essa ideia de se situar além de bem e mal, porque você sempre será metafísico enquanto você fizer a oposição de valores, então, talvez a tarefa mais radical, talvez mais desesperada da filosofia do Nietzsche, seria pensar sem opor valores, pensar sem contrapor valores, essa, que não é nada fácil, entende, é a postura trágica, a postura que ele chama também de Dionisíaco, que é a postura do Nietzsche da maturidade, por exemplo, do último livro, que é uma maravilha chamado Crepúsculo dos Ídolos, onde ele vai dizer que o único critério de avaliação é a própria vida, a própria vida é o que avalia através de nós quando nós instituímos valores, é lógico, eu não posso ficar a vida toda expondo isso, que eu tenho que chegar lá no Zaratustra, mais interessante, entendo, mas que dá vontade de desenvolver isso, porque é um dos temas mais importantes da filosofia do Nietzsche, quando Deleu estudou Nietzsche, ele disse que os dois conceitos mais importantes são os conceitos de super-homem e de eterno retorno, então, é muito sobre isso que eu vou falar, está entendendo, inclusive, porque ele chegou a dizer que escreveu o Zaratustra para expor a ideia de eterno retorno, que eu acho que é a mais importante, aliás, é a ideia mais incrível que eu já ouvi em toda a minha vida, de todas as coisas que eu li, de todas as coisas que eu ouvi, espero que vocês concordem comigo no final, mas para isso vocês vão ter que ficar até o finalzinho, porque só lá eu vou, é lógico que eu guardei o melhor para o fim, porque eu não sou bom, se eu entrego o ouro logo ao bandido, depois ele vai se fartar, se lambuzar, o problema é esse, não esqueci a questão do tempo, o problema é esse, como se situar além de bem e mal, isso é que é a postura trágica, pois bem, para se situar, além de bem e de mal, para se situar nessa postura trágica, a vontade humana tem no tempo o seu maior desafio, então eu novamente chamaria atenção para um outro texto que é maravilhoso no livro, nessa segunda parte chamado Da Redenção, eu estou mais ou menos dando dicas para que vocês leiam os capítulos que eu acho mais importantes, capítulos de três, quatro páginas, tudo muito pequeno nesse livro, ele é muito dividido, pois bem, Da Redenção vai colocar de modo novo essa relação da vontade com o tempo, diferente da maneira como ela colocou no início do livro, e isso me parece que faz desse momento algo de culminante no itinerário de Zaratustra, nessa segunda parte que eu agora estou comentando. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que ao investigar nesse capítulo chamado Sobre a Redenção, o sentido mais profundo da vingança quanto o tempo, que é o que caracteriza o nilismo, Zaratustra vai estabelecer a condição da redenção como sendo capaz de abolir o espírito de vingança do homem. Quer dizer, como você estabelecer uma relação, desculpe, uma redenção que não caia em uma vingança, já que a redenção pela eternidade, por um outro mundo, era uma vingança contra o tempo. Está entendendo? Como você equacionar de tal modo vontade e tempo de uma maneira, de tal modo afirmativa que você não caia em uma vingança contra o tempo. Pois bem, para fazer isso, Zaratustra vai pensar o tempo de um modo tão novo e diferente que isso levará por um caminho inusitado. Portanto, bastante diferente do que o caminho que ele tinha seguido até agora. O que reforça a minha hipótese de que o livro é o relato de um processo de formação. Está entendendo? Não se pode esquecer isso, de um processo de aprendizado. Eu até formularia de uma maneira interessante dizendo, Zaratustra começa querendo trazer um presente para o homem e ele termina em vez de dando um presente, recebendo um presente da vida. Está entendendo? A mudança de perspectiva como vocês vão ver é bastante diferente. Pois bem, o que é a vingança? O Nietzsche, uma das ideias mais importantes da vida dele é essa, querer acabar com a vingança. Por isso que ele é contra o ressentimento. Entende? Quem é vingativo não está com nada. Entende? Então, a vingança é um valor nilista para Nietzsche. Qual é a melhor definição, que, aliás, o Heidegger trabalhou isso muito bem nos seus estudos sobre Nietzsche? É a definição de vingança que aparece na redenção. A aversão da vontade pelo tempo e seu foi assim. Anotem aí que pode cair na prova. Vou repetir. Se não fosse prova, você não ia se interessar, não é? a vingança é a aversão da vontade contra o tempo e seu foi assim. Toda a questão aqui é saber o que é esse foi assim. Me parece que a importância dessa definição da vingança para esclarecer a questão do tempo é estabelecer pela primeira vez no Zaratustra a relação entre vontade e tempo na perspectiva do passado. Porque quando ele diz a vingança é a aversão da vontade contra o tempo e seu foi assim, o foi assim é o passado. Não é isso? O foi assim é aquilo que é inexorável, é aquilo que é imutável. quer dizer, tem pessoas que não se recobram, que não se curam jamais de uma desgraça que aconteceu na vida. Eu conheço muita gente assim, sei lá, perde a mulher, perde o marido, perde um filho, a morte é a coisa mais terrível, justamente a questão do tempo, do fim do tempo, etc. E tem pessoas que desabam totalmente. Vocês todos já devem ter tido ou essa experiência ou visto com outras pessoas. Então, o problema colocado por Nietzsche é muito interessante, porque não diz mais só respeito ao futuro, fundamentalmente com relação ao passado. Quer dizer, a vingança contra o tempo está ligada não só a outra concepção da eternidade, mas há uma concepção, uma própria concepção do tempo que não é capaz de lidar bem com o passado. Porque tem essa perspectiva da esperança, do processo finalizado, da temporalidade que se aperfeiçoa cada vez mais. Pois bem, essa relação entre vontade e tempo é agora colocada na perspectiva do passado considerando a inexorabilidade, eu adoro essa palavra, a inexorabilidade do passar do tempo ou, mais propriamente, do tempo passado como grande desafio à afirmação da vontade de potência. Quer dizer, se você ficou fixo no passado, como uma experiência negativa, entende? Não adianta mais a perspectiva de futuro, porque, para mim, a vida perdeu o sentido, para mim, a vida perdeu o valor, não me interessa mais viver, vocês conhecem pessoas que são assim, que foram assim, assim por diante. Estou querendo dizer que a vontade é o princípio que torna possível a libertação do nihilismo, a gente já viu isso, não é isso? é a ideia de criação do super-homem, é a ideia de aperfeiçoamento, portanto, a vontade é um princípio de libertação. Acontece que, é essa questão nova colocada, que a irredutibilidade do tempo, a inexorabilidade do tempo, a inflexibilidade do tempo, aparece como um limite e até mesmo como a prisão da vontade humana. Quer dizer, o Nietzsche diz, puxa, eu posso querer mudar o tempo no futuro, mas o passado não pode ser para o homem um atestado da impotência, da própria vontade de potência? Então, está entendendo? Se sua vontade de potência é impotente pelos acontecimentos passados, o seu futuro nunca poderá ser modificado. A ideia do Nietzsche é essa, que a angústia da vontade é que a vontade não pode querer para trás, você pode querer para a frente, não é isso? Como é que diz a música? Daqui para diante, tudo será, daqui para frente, tudo será diferente, como diz o Roberto Carlos. Você pode ser o carlista e dizer, daqui para frente, tudo será diferente, mas chega o Nietzsche e diz, isso não significa nada, se você não for capaz de tornar o passado diferente. Essa aqui, essa aqui é o presente que o Nietzsche está querendo dar a gente com o Zaratustra, ele quer contar para a gente, dar para a gente de presente esse segredo. A angústia da vontade não é que ela não pode querer para trás, é o que ensina a Zaratustra nesse capítulo. Vou citar, vontade, este é o princípio do libertador, a vida é definida como vontade de potência, e portador de alegria. Portanto, só a vontade afirmativa, portanto, que afirma a vida, pode tornar você alegre. Entende? A alegria é um sintoma da intensidade com que você vive. Não conheci ninguém fraco, desgraçado, etc., que fosse alegre. Você conhece muita gente pobre, fodido, etc., que tem uma alegria, porque tem uma força. Está entendendo? Tem pessoas que você, quando anda no corredor da faculdade, você só quer a distância. Está entendendo? Não é? Porque aquela impotência contamina todo mundo. Não é? E tem pessoas que quando você vê, você se transfigura. Está entendendo? Porque a alegria se comunica. Está entendendo? Então, a gente sente isso, o que existe de força e de fraqueza, de intensidade e de falta de intensidade. Está entendendo? De poder e de impotência nas pessoas. Pois bem, isso é uma ideia que o Nietzsche pegou muito de espinosa, inclusive, essa ideia de que a alegria é um sintoma da intensidade, da força, da potência. Então, eu volto à citação. Vontade, este é o nome do libertador e portador de alegria. Mas, a própria vontade ainda se encontra em cativeiro, numa prisão. O querer, a vontade, liberta. Mas, como se chama aquilo que mantém em cadeias, quer dizer, que mantém na prisão, também o libertador. Foi assim. Essa palavra é ótima. O foi assim. Eis o nome do ranger de dentes e da mais solitária angústia da vontade. Quantas vezes isso? Puxa vida, não devia ter feito isso. E foi ali que começou a minha desgraça. Ah, se eu soubesse, eu não teria caído nesse erro. Olha isso. É o foi assim que é inexorável, que é imutável, eu tenho entendido que não pode ser transformado. Então, ele concluiu esse aforismo dizendo, impotente contra o que está feito, a vontade é um mau espectador de todo o passado. Eu vou comentar um pouco. Por não ser capaz de enfrentar corajosamente o desafio que o tempo coloca à vontade, essa vontade de vingança, o que o Nietzsche e outros textos chamam de espírito de vingança, denigre o tempo porque denigre o passado. Está entendendo? Se você afirma o futuro como um projeto, como uma promessa, como uma esperança, e você denigre o passado, não suporta o passado, você não está afirmando o tempo, porque o tempo não é fundamentalmente o tempo futuro. O Nietzsche está querendo dizer, você é muito mais passado do que futuro. Portanto, é por ser o grande obstáculo à vontade que o passado é a causa, o motivo da vingança contra o tempo, e ele acha que essa vingança contra o tempo tem marcado as diversas formas de redenção. Não só a, digamos, a forma clássica que eu chamei de platônico cristão, a metafísica, que são as formas que criaram a eternidade como um refúgio contra a experiência do passado do tempo insuportável, não é isso? Quer dizer, puxa, minha vida tem sido uma porcaria, vale a pena viver assim, não, mas há uma recompensa para, entende, os que viveram dessa maneira, praticando o bem, etc., todos vocês conhecem essas doutrinas, entende, do além. Mas, ele não fica só nisso, na promessa de eternidade como uma vingança contra o tempo que deve ser superada. Ele critica também e opõe essa afirmação do passado às formas de vingança que investiram na experiência do futuro como forma de ultrapassar as imperfeições do passado e do presente. Estas são as formas modernas, prospectivas, etc., que existem, pelo menos, desde a Revolução Francesa. Pois bem, estou querendo chamar a atenção que a singularidade desse momento, que é esse momento do canto da vida, da redenção, do Zaratustra, é que o seu aprendizado se torna uma compreensão de que a redenção pelo futuro, que era até então o projeto do Zaratustra, é insuficiente. Não basta querer redimir o futuro para afirmar o tempo. agora, ou melhor, antes era a eternidade que tornava impossível a vontade criadora. A gente já viu. Agora é o passado que torna impotente a vontade de potência. E para redimir a vida, para redimir a terra, para redimir o mundo, não basta viver na esperança do futuro, não basta ter uma vontade de futuro. É preciso, antes de tudo, redimir o passado, redimir a angustiante prisão da vontade. Veja que ideia estranha, como é que você pode redimir o passado se você só vai daqui para frente? Está entendendo? Como é que você pode dar um outro sentido ao próprio passado? A ideia do Nietzsche, nesse momento, ele não descobriu ainda, mas ele já descobriu que só afirmando o tempo passado, ele não sabe ainda como, há um processo de aprendizado, mas ele descobre agora que só afirmando o tempo passado, se poderá afirmar o passado do tempo. Olha aí, anote essa também que é boa. Só afirmando o passado, é possível afirmar o passado do tempo, quer dizer, afirmar o tempo, afirmar o devir. como será isso possível? Pela criação de uma nova visão do tempo, uma visão do tempo que justamente supere a oposição passado e futuro. Olha como é interessante, Nietzsche é fundamentalmente, eu quis ser fundamentalmente, um crítico da oposição de valores, bem, mal, aí eu mostrei lá que o próprio Zaratustra criticava a oposição eternidade e tempo, mas ele mesmo caía numa oposição de valores que era passado, futuro. Então, agora, ele radicaliza essa exigência trágica de superar as oposições, tentando pensar na possibilidade de uma visão do tempo que supere uma outra oposição que é essa entre passado e futuro, existente na ideia de uma irreversibilidade do tempo, a ideia de que o tempo não pode mudar, não pode ser, que o passado não pode mudar, não pode ser transformado, por quê? Porque ela é a prisão da vontade, enquanto você tiver com essa ideia que atormenta, que angustia, você está prisioneiro, você está impotente, para justamente afirmar o mundo como sendo, a vida como sendo uma experiência temporal e que é isso mesmo. Pois bem, está surgindo aquilo que Nietzsche chamou de pensamento abissal ou abismal, quer dizer, o pensamento de abismo, o pensamento que não tem fundamento, porque essa, o Nietzsche é um crítico da ideia de fundamento e ele justamente gosta de pensar na possibilidade de um pensamento trágico como aquele que não tem fundamento, que vai sempre mais longe e nunca tem que ter um pedestal, uma base na qual ele se erige. Pois bem, esse pensamento abissal, que eu não disse ainda o nome aqui, é pressentido pela primeira vez na redenção, quando ele pensa o seguinte, se a vingança provém de que o tempo não possa retroceder, não é isso que a gente não pode querer para trás, se a vingança provém de que a vontade humana não possa voltar no tempo e afirmar aquilo que tinha sido negativo, a vontade libertadora só poderá libertar-se da prisão do tempo e portanto da vingança pela afirmação do eterno retorno. Então vocês vejam, eu parti do super-homem, mostrei que o fundamental era a vontade de potência, que a vontade de potência tinha dois sentidos, a vontade de potência do homem, como a definição do homem como vontade, o que é ainda uma visão antropomórfica, antropocêntrica, mostrei que aquele canto da vida traz a possibilidade de pensar a vontade de potência, não só reduzindo ela ao homem, mas a partir de um outro princípio, que seria o da vida como vontade de potência, e agora sinto a necessidade, ou Zaratus sentiu a necessidade que a vida só será afirmada como vontade de potência pela afirmação do eterno retorno, então eu caio nessa correlação, eu não expliquei ainda, por isso vocês devem estar ainda meio perdidos, entre vontade de potência e eterno retorno, estou querendo dizer que se o eterno retorno é um antídoto ao veneno da vontade de vingança, se o eterno retorno é capaz de dar uma nova dignidade ao tempo, quer dizer, pensar o tempo afirmativamente como ele merece, positivamente, é porque transfigura o passado, olha aí, está entendendo, o fundamental não é o futuro, mas é dar um sentido, entende, a vida passada, é porque transfigura o passado ao torná-lo resultado da vontade de potência, quer dizer, isso só será possível pela afirmação de tudo que foi, que é e que será, então vejam bem, se eu falo em uma afirmação do que foi, do que é e do será, você tem os três momentos do tempo, o que foi e o passado, o que é o presente e o que será o futuro, está entendendo? Então, o Nietzsche está tentando se libertar de uma visão sucessiva do tempo, está entendendo? De uma visão linear do tempo, que ela é que traz essa inexorabilidade do tempo, entende, essa transformação do passado e presente em futuro. Portanto, será que é possível, eu vou mostrar amanhã a semelhança e a diferença que tem do Nietzsche com o Proust, ou do Proust com o Nietzsche, porque o Proust leu Nietzsche, conheceu Nietzsche, foi muito marcado por Schopenhauer, então muitas dessas ideias vocês vão encontrar no Proust, embora com uma solução diferente, mas as duas tentando criticar a linearidade do tempo, a inflexibilidade do tempo, a irredutibilidade do tempo, entende, essa visão sucessiva do tempo. Vou falar então do eterno retorno, é o último presente que eu trouxe para vocês. Quando a gente examina esse pensamento Nietzscheano, é o mais difícil, é o mais difícil pensamento que eu encontrei em toda a filosofia, ou pelo menos em todos os estudos que eu fiz. Então, tenho alguns minutos para comunicar isso para vocês, espero que fique claro, se não ficar, depois eu retomo assim, num papo, está aí terminando uma discussão. Quando a gente pensa esse pensamento de Nietzsche, a gente encontra nele dois aspectos. O primeiro é o eterno retorno como a doutrina física, até o dele chamou de doutrina cosmológica. O que é que significa isso? É que Nietzsche, não só no Zaratustra, mas em todos os textos que ele escreveu sobre o eterno retorno, esse foi o grande tema da filosofia do Nietzsche, mas sobre o qual ele escreveu muito pouco. No Zaratustra, ele só aparece explicitamente em dois pequenos capítulos, um chamado da visão do enigma e outro, anote aí, e outro chamado o convalescente. É lá que está o pensamento de Nietzsche, sobre a terra no retorno. E, além disso, você vai ter um aforismo da Gaia Ciência chamado Peso Mais Pesado, que, a meu ver, é o texto mais bonito de Nietzsche. Se vocês quiserem fazer uma coisa boa essa noite, cheguem na internet e coloquem Nietzsche, Peso Mais Pesado, e leiam aquela meia página que ele escreveu. Está entendendo? É a coisa mais extraordinária que eu já li. De todas as coisas que eu li, eu nunca li nada tão forte, está entendendo? Tão intenso quanto o peso mais pesado. O Nietzsche querendo nos ensinar a ser marombeiro, a fazer, levantar pesos pesados como se eles fossem leves. Essa aqui é a grande, é o presente que Nietzsche deu, entende, a seus leitores. Pois bem, e fora isso, você tem também um pequeno aforismo, menor ainda, de meia página, em Além do Bem e Mal, esse livro do Nietzsche, que vem logo depois do Zaratustra. Pois bem, o Nietzsche não escreveu muito sobre isso, a gente encontra muito isso nos aforismos. Está entendendo? É porque ele não tinha muita certeza. Tanto que esse texto tem o título, esse do Zaratustra, onde ele fala do Atenutoto, tem como título da visão e do enigma. Então, isso é muito interessante. Não sei se vocês sabem, Nietzsche é um sujeito que era muito doente, se aposentou da universidade por doença, e teve uma vida maravilhosa nos lugares mais bonitos da Europa. na Angadine, na Suíça, em Rapalo, perto de Gênova, regiões montanhosas, com mar em geral, como em Rapalo, ou então em Nice. Nietzsche viveu nessas três cidades. E, como ele era muito alérgico, muito doente, quando o tempo começava a ficar muito quente, como aqui, ou muito frio, aí ele saía e ia para outro lugar. Está entendendo? E era nesses lugares maravilhosos, morando em pequenas pensões, assim, quase sem ver ninguém, passeando, Nietzsche já dava a vida a tudo. Ele foi muito injusto com Kant quando ele dizia não conseguia dormir. Ao contrário, Kant era alguém, não sei se vocês sabem, que dormia com menos de um minuto. O Kant sentava na cama, ele faz muito inveja, eu que durmo mal, imagino que vocês também devem dormir mal, porque ninguém é tão inocente assim. O Kant sentava na cama, pegava o lençol, fazia trrrr, se rolava o lençol como um caracol e com menos de um minuto já estava dormindo. Mas ele era tão obsessivo que ele não acendia nem uma fogueira, quer dizer, nem uma lareira assim no seu quarto para não poluir o ambiente, etc. Ficava no escuro, ele botava um cordãozinho assim, se ele quisesse ir para o banheiro se urinar, e ele ia assim no escuro. Você sabe que ele era maluco, o Kant, para mim, foi o maior maluco da história, portanto, um dos maiores pensadores da história, porque é lógico, todo mundo é maluco. Todos vocês conhecem a frase do Caetano, de perto ninguém é normal. O que tem de maravilhoso nessas pessoas é que souberam dar o sentido positivo à maluquice dele. Maluco, beleza, como o nosso grande Raul Seixas. Pois bem, o Nietzsche, ele escreveu muito aforismo e falou muito pouco nos livros dele sobre o eterno retorno, porque é uma ideia, como você vê, tão paradoxal, tão trágica, que não pode ser exposta racionalmente, conceitualmente, está entendendo? Por isso que eu entendo que ele tenha escrito Zaratustra para expor essa ideia que eu disse a vocês, que procurava se libertar de uma visão conceitual, racional, doutrinária, teórica da filosofia, estou entendendo? Então, ele precisou criar uma historinha, que é a historinha de Zaratustra, para expor essa ideia, está entendendo? E, bom, eu vou falar isso logo depois. Toda vez que ele expôs ele expôs essa teoria física, cosmológica, meio como uma hipótese para derivar uma coisa mais importante do eterno retorno, que é essa que eu vou falar logo depois, mas que eu não vou dizer o nome agora. Primeiro, o que seria essa visão física é a ideia de uma circularidade do tempo. Uma ideia de uma circularidade do tempo. Fazer um parêntese, o Deleuze, que não gosta muito dessa ideia, defende, faz uma interpretação do Nietzsche, dizendo que o eterno retorno é linear, o eterno retorno é uma linha reta. E aí, como é difícil ser professor, eu fui muito marcado pelo Deleuze, fui aluno dele, ele e o Foucault foram quem, as pessoas que me fizeram gostar de Nietzsche. e aí, eu me lembro que quando eu comecei a dar aula sobre Nietzsche, eu repetia muito essa ideia do Deleuze. Até um dia que eu desconfiei dessa ideia e resolvi, tão obsessivo como eu sou, ler todos os fragmentos do Nietzsche. Eu li todos os fragmentos do Nietzsche, onde ele fala do eterno retorno. Fiquei nas obras completas dele, tudo que era fragmento oposto. E eu posso confessar para vocês, acredito como se fosse verdade. Em nenhum momento o Nietzsche diz que o eterno retorno é linear. Está entendendo que o eterno retorno é a linha reta. Em todos os aforismos, ele afirma o eterno retorno como circular. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Deleuze faz uma coisa linda com relação a isso. Mas é porque o Deleuze, como ele diz a partir do Bob Dylan, é um ladrão de pensamento. Está entendendo? O Deleuze rouba o pensamento dos outros, isso é extraordinário, para transformar em seu próprio pensamento. Está entendendo? Mas isso significa, se você quer pensar, desconfie do que o Deleuze está dizendo. Está entendendo? Porque ele está utilizando para ele pensar. E pensar como Deleuze não tem sentido. O interessante é pensar como você. Está entendendo? O pensamento é singular. Foi o que eu aprendi com essas pessoas, com Nietzsche, com Foucault, com o próprio Deleuze. E por isso não tem sentido ser Deleuzeano. Aplausos 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 Tchau.